Truques da internet, será que funciona mesmo? Oi, oi gente, como vocês estão? Eu estou aqui hoje de cara lavada para a gente testar alguns truques de maquiagem que a gente vê pela internet para saber se funciona ou não. Antes de começarmos a primeira dica, eu vou só prender o meu cabelo e algumas vezes eu vou estar olhando ou para esse espelho ou para esse espelho aqui embaixo, ok? A primeira dica é um primer caseiro. Então nós vamos utilizar um hidratante, um hidratante branco, sem cor, e glicerina. Essa glicerina vocês encontram em farmácia, em supermercado, ela é bastante vendida. Vou misturar só um pouquinho aqui em partes iguais. O hidratante que eu estou usando é esse daqui. Vou colocar só um pouquinho também. E vou misturar na mão mesmo. Ah, lembrando que eu não testei nenhum desses truques em casa, então eu vou estar vendo aqui tudo com vocês. Então se não prestar, a gente reprova. Eu vou só colocar em metade do meu rosto, porque a outra metade eu vou fazer outra dica, que vai ser a segunda dica. Ele não ficou com aspecto esbranquiçado na pele, mas ele dá a impressão que fica um pouco oleoso. Acho que por causa da glicerina. Mas vamos ver se ele seca. E vamos para a segunda dica. A segunda dica também seria de um primer caseiro, que é, e o pessoal fala bastante que segura a oleosidade da pele. Então a minha pele é uma pele oleosa. Vamos ver então se essa diquinha, ela funciona. É mais conhecida como laxante, ou para algumas outras coisas, como a que diz, para alívio da azia, etc. Eu vou abrir agora com vocês. Ainda está fechado. E quando eu fui comprar não tinha o tradicional, então esse aqui é o de hortelã. A gente vai ficar com, pelo menos, com o rosto refrescante. Vou botar aqui na tampinha. Ó, esse parece que somei mais rápido na pele. Só que a pele já está absorvendo mais rápido. E esse lado ainda está com um aspecto de pegajoso e oleoso. Acho que eu não gostei. Bom, enquanto que aqui seca, vamos para a terceira dica. E a terceira dica é uma dica, assim, mais improvisada, que é de uma esponjinha de base. Então nós sabemos que no mercado tem várias esponjinhas e bem baratas. Então não tem necessidade de você estar fazendo com essa daqui. Essa daqui é a esponja normal de cozinha. Eu vi muita dica do pessoal fazendo com ela. E a gente vai só fazer como se fosse um improviso, para ver se realmente funciona. Então eu vou cortar aqui em uma fatiazinha. Fica mais ou menos assim. A gente só vai usar essa parte aqui mais fofinha. Não espalha direito não, minha gente. Ela risca muito. Ela não absorve também muita base, mas também eu coloquei pouca base no meu rosto, como vocês podem ver. Mas ela é muito ruim para espalhar. Bom, eu vou espalhar essa outra aqui com o dedo mesmo. E depois eu vou bater com a esponjinha para ver se fica melhor. É, o lado que eu espalhei primeiro com o dedo, eu acho que ele ficou melhor. Esse lado ele não ficou legal. Mas não gostei. É provada. Bom, a quarta dica é uma dica muito estranha também. Aliás, todas as dicas aqui, a maioria são estranhas. Mas eu vi o pessoal falando que funciona. Então vamos testar. Como eu falei também, nunca testei. Então eu comprei esse daqui. Está até lacrado ainda. Ai. Agora vai. Vai ser usar o talco. normal para bebê com no lugar de pó translúcido para essa área aqui do corretivo. Então eu vou passar o corretivo aqui rapidinho e já já eu passo o pó para vocês verem. Gente, lembrando que esse vídeo, o intuito é a gente testar, assim, coisas novas e levar assim na brincadeira. Não estou dizendo para ninguém fazer isso em casa. Até porque, como vocês estão vendo, são dicas, assim, bem diferentes. E é só mesmo para a gente testar essas que a gente tem na internet para a gente saber se funciona ou não funciona. Mas não quer dizer que é para vocês testarem em casa, tá certo? Tem gente que faz isso aqui com maisena. Eu achei que com maisena ia ficar demais. Bom, se vai funcionar e segurar a oleosidade também, não sei. Mas pelo menos, aparentemente, ficou sequinho. Acho que até agora esse foi o menos pior. A quinta e última dica é para ter um efeito mais alongador nos cílios. Então a gente vai voltar ainda para o pó e vai utilizar para poder colocar um pouquinho aqui entre a raiz dos cílios para poder, quando voltar com a máscara dos cílios, ele dar um efeito melhor. Então eu vou passar a primeira vez uma camada normal. Com a máscara dos cílios antiga, eu vou só usar aqui o aplicador para poder pegar. Acho que é muito importante lembrar que você não pode estar com a roupa que possa sujar, porque ele está caindo todinho aqui. Eu vou testar com o dedo mesmo para ver se é melhor. Eu vi um pessoal que fazia com o dedo, outro pessoal que fazia com a máscara. Ó, dá para ver que ele está bem branquinho. Então eu volto com a máscara. O outro eu vou fazer sem o pó para a gente poder ver se teve alguma diferença ou não. Então eu vou passar umas duas a três vezes. Assim, eu não vi diferença não. Não sei se é porque eu passei só uma vez. Vou passar só mais um pouquinho, só para não falar que eu não fiz certo. Vou botar só mais um pouquinho. De segunda vez, ele dá a impressão que os cílios ele é um pouquinho mais cheio. Mas, sabe, eu não notei tanta, tanta diferença significativa na ponto de valer a pena você se melar para poder ficar bom. Bom, gente, essas são as cinco dicas. Eu vou só terminar aqui a maquiagem rapidinho e eu volto já para dar as considerações finais, ok? Oi, gente, voltei. E as minhas considerações finais é que, assim, a única dica que eu acho que deu certo foi a dica do talco. Tanto para essa questão aqui de corrigir um pouquinho o corretivo, para ele, aliás, selar o corretivo, quanto a questão dos cílios, que ele não deu uma diferença tão grande, mas ele deu uma diferençazinha. De todas as dicas, essa foi a que eu mais gostei. As outras não valem a pena, então não façam em casa. Então é isso. Então dá um gostei no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, segue também nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri